Como é que era a sua relação antes com a mãe dele? Antes quando? Antes da fatalidade. É... É aquele negócio, né? A Valkyria sempre questionou assim, tipo, é... Por ser muito novo, né? Ela sempre falou assim, você sabia que o Kevin... Iria dar trabalho pela idade dele. E... Eu me gentia mal. Quando ela falava isso, eu ficava... Não tem muito o que cobrar, né? Realmente ela me falou, né? Desde a barriga que ela me falou que ele iria dar trabalho. E a gente dava umas picadas, às vezes, né? Por algo da pensão, às vezes atrasou alguma coisa, né? Ou eu queria... Paga no dia. Ou chega no dia, tipo, paga no dia, mas não paga no horário, né? Tipo, eu acho que... Nunca coloquei na justiça. Não coloquei porque eu me virava, que nem eu falei. Eu me virava... Eu poderia ter colocado. Um mês antes dele falecer, eu procurei o advogado. Porque tava ficando tudo muito... Pesado. E querendo ou não, gente... Ele tinha que viver mesmo. Ele tinha que gastar o dinheiro dele mesmo. Ele tinha que curtir mesmo. Ele tinha que fazer o que ele quisesse na vida dele com as pessoas que ele realmente amava. Porém tem uma filha. Mas eu ficava triste, às vezes, de ver eu precisando, né? E não ter ajudado, né? Porque ele pagava, né? A pensão, né? A pensão foi crescendo por ano, né? Crescia a 300 reais. Quanto tava a pensão no final agora? Ela pagou a última pensão, acho que foi em abril, 2.300. Quando foi em janeiro, teria que ter aumentado pra 2.300 de janeiro. Só que ela falou que tava apertada por causa da pandemia, né? Ela quem? A mãe dele. Porque eu não tinha contato com o Kevin Financeiro. Era 100% com a mãe dele. Tudo que... A mãe dele passava pra você? Tudo, tudo. Nunca... Ele não tinha noção de nada. Era tudo com a mãe dele. Tudo que eu fazia, eu tinha que falar com a mãe dele pra depois chegar nele. Foi assim durante anos. Se sua filha precisasse de roupa, etc., era com a mãe dele que você tinha que falar? Sim. Não era com ele. Ele não sabia, ele não... Não... Ele tava em outro mundo. Ele tava vivendo. Ele tava trabalhando. Ele tava fazendo as coisas dele. E eu querendo ou não, eu respeitava. Por mais que eu ficava chateada, né? Eu não era vista de uma maneira boa com isso. Tudo era interesse. Tudo era dinheiro. Mas interesse é a pessoa que tava com ele desde o começo, quando ele não era ninguém? Porque você não... Não é isso? Sim, sim, sim. Sim, não era ninguém, mas... Então, mas como... Eu não fui reconhecida. Eu nunca fui reconhecida. Por nada. Entendi. Né? É uma memória, né? É uma memória. É, eu nunca fui. Infelizmente, eu nunca... Que nem eu falei. Repito o que eu falei. É... Todo mundo foi se afastando durante o tempo, né? Todo mundo vivia em casa. Até a irmã dele, a Ellen, ia vir em casa. Viajava comigo. Ia pra praia. Fazia tudo. Mas aquele negócio, né? Conforme as prioridades foram mudando, né? Eu passei a não ser ninguém. Essa é a realidade, né? Passei a não ser muito, né? Conforme eles foram crescendo, eu passei, né? Amo muito elas. A Ellen, a Evelyn. São meninas que viveram em casa mesmo. Ficavam em casa. Sempre saiam com meus filhos. Eu sou aquela mãe que sou assim. Se eu pegar o seu filho pra sair, não vem me dar dinheiro, não. É comigo. Não vem com essa de me dar... É eu. Se eu pegar, é comigo. Entendeu? Vamos viajar, vamos viajar. Vamos sair. Não tem roupa? Use do meu filho. Não tem roupa, não tem roupa, não tem roupa. Não tem roupa, não tem roupa, não tem roupa.